Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Por que quer caçar? Porque todos pensam que eu não posso. Eu vi um sinal no céu. Eu tô pronta. Oi, bonita. A meia catalana será escuridada. A meia catalana será escuridada. A meia. Tem alguma coisa lá fora Eu vou com você Você não pode Tô tentando te proteger Me proteger de quê? Chegou a hora Chegou a hora Ele sabe caçar Eu sei sobreviver O que queres que tenha feito isso? Eu posso matá-lo Eu posso matá-lo Eu posso matá-lo